15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Em Arraial do Cabo, militantes foram às ruas para protestar contra a corrupção. Os manifestantes confeccionaram diversas faixas, cada uma delas expressando uma indignação diferente. Saúde, democracia e até a empresa que faz o serviço de transporte na cidade foi citada. O povo pede o fim do monopólio. A corrupção foi retratada ironicamente por Ítalo, que andou pelas ruas da cidade com sua enorme mala cheia de dinheiro. Esse rapaz trazia nas mãos o caixão, simbolizando a necessidade do enterro e do fim da corrupção, não apenas em Arraial do Cabo, mas também em todo o Brasil. Qual é o objetivo dessa manifestação que está sendo realizada aqui hoje em Arraial do Cabo? Boa tarde, primeiramente. O objetivo real dessa manifestação é um objetivo comum que nós temos com toda a nação, de estar combatendo a corrupção, não é um movimento político. Nós estamos atendendo um chamado que é nacional de estar fazendo essa marcha, lutando contra um direito que é nosso, da população, de termos o controle, porque é esse o real sentido. A marcha foi escolhida para o dia 15 justamente pelo sentido de democracia. Nós queremos uma democracia que funcione de verdade e que a impunidade não venha a estar acontecendo, que nós possamos estar tendo o real controle e que nós possamos estar sim cobrando daqueles que estão lá no poder para que possam estar fazendo não o que eles querem, mas sim o que a população precisa. Esse aqui é o movimento mosca, que é o movimento sociocultural, anarquista. Nós não temos partido político, nós estamos em busca da melhora, sempre caminhando junto com a população, buscando a melhora para a cidade, correndo atrás dos nossos direitos. E eu quero alertar os jovens de Arraial do Cabo para que saiam de casa e não fiquem apenas jogando videogame, não. Vamos sair de casa porque é na rua que a gente conquista nossos direitos. Os turistas também entraram no clima. Esse, por exemplo, está indignado e caracteriza a corrupção como o grande mal do mundo. Que, digamos, está em contra da corrupção, o mal dos tempos. Todos os governantes, tanto na Argentina como vejo que também passa cá, é o mal dos tempos. Se vê que não há gente que seja sana. Todos querem um posto para defender a sua família, a seus filhos, toda a sua descendencia. Corrupção. É o mal dos tempos. E o paga a gente. A gente paga a corrupção. Esse tipo de corrupção mata a gente. Os organizadores pretendem fazer um manifesto também em outras ocasiões. E a gente paga a corrupção. E a gente paga a corrupção.